Fala galera do YouTube, beleza com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Pra quem não me conhece, eu sou o professor Evandro, e nessa aula eu vou fazer três exercícios sobre a lei de Bolle, a lei da transformação isotérmica, onde eu mantenho o que? A temperatura constante e vario o volume e a pressão de forma inversamente proporcional, ou seja, se o volume aumenta, a pressão cai, se a pressão aumenta, o volume cai de forma inversamente proporcional, tá bom? Bora fazer três exercícios aí pra gente saber exercitar isso aí. Primeira questão, o Nemate Mato Grosso fala lá, o gás de oxigênio utilizado em hospitais é armazenado em cílidos com volume de 60 litros e pressão de 150 atm. Se considerarmos a temperatura constante, pode-se afirmar que o volume ocupado pelo gás de oxigênio sob pressão de 760 mil de mercúrio é a letra A, 9 mil litros, letra B, 24 litros, letra C, 59,21 litros, letra D, 0,4 litros e letra E, 1.900 litros. Então, gente, é uma questão aí bem fácil da aplicação da lei de Bolle. Ele te falar que eu tenho um cilindro, né, de gás de oxigênio de hospital, que inicialmente estava com uma pressão de 150 atm, ele estava com volume de 60 litros. Ele te dá essas condições iniciais. Aí ele pede pra você calcular o quê? O volume, caso eu altere a pressão pra 760 mil de mercúrio. Eu já mostrei pra vocês aqui no canal, tanto na aula teórica quanto na aula de exercício, como transformar de milímetros de mercúrio pra atm. 760 mil de mercúrio é que vale exatamente 1 atm, tá bom, gente? Se você não sabe, não recorda, assista lá as aulas anteriores a essa. Então, a gente pede que você calcule o volume final desse litro, tá, gente? Quando eu aplicar essa pressão de 1 atm, que equivale a 760 mil de mercúrio. Bem fácil. A gente lembra o quê, gente? A gente lembra que a lei de Bolle, ela é expressada matematicamente dessa forma. P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final, tá bom? A pressão inicial o quê? É 150 atm vezes o quê, gente? O volume inicial, que é 60 litros. A pressão final é 1 atm, porque tem que estar na mesma unidade daqui, tá bom? Não pode ser índio de mercúrio, porque aqui tá em atm. Então, por isso que eu transformei aqui pra 1 atm. Então, vai ser 1 vezes o quê? O volume 2, que eu quero descobrir. 150 vezes 600, gente, dá o quê? Dá 9 mil, tá bom? Dá exatamente 9 mil. 9 mil vai ser 1 vezes V2. 1 vezes V2 é igual a V2. Ou seja, gente, V2 é igual a 9 mil litros, tá bom? Então, olha só, o volume final, gente, do gás oxigênio daquele cilindro, aplicando 1 atm de pressão, vai ser igual ao quê? A 9 mil litros, tá bom? Isso aí dá como alternativa a letra A, tá, gente? Bem fácil, bem tranquilo, tá bom? Basta eu substituir os dados na fórmula da lei de Bolle aí, tá? Então, essa, gente, aqui é a primeira questão. A gente vai já pra segunda questão. Então, vamos lá. Então, galera, seguindo aqui, segunda questão, vamos lá, da UEC. A figura mostra dois balões interligados por uma torneira. A interligação tem volume desprezível. E no balão 1, a pressão é de 3 atm. Abrindo a torneira e mantendo a temperatura constante, a pressão final do sistema será de 1,25 atm, letra B, 0,8, letra C, 7,20 atm, letra D, 2,14 atm. Então, olha só, gente, uma questão, de novo, da aplicação da lei de Bolle. Eu sei que eu aplico a lei de Bolle porque a temperatura está sendo mantida constante. Logo, o volume e a pressão vão variar de forma inversamente proporcional, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, a gente tem esse sistema aqui com dois balões. O balão 1 tem o gás de oxigênio, tem o volume de 5 litros. E o balão 2, que não tem nada, tá? No vácuo aqui, 7 litros. Então, interligado por esse sistema aqui, onde eu abro a torneira e faço o quê? O gás, automaticamente, ele vai sair do balão 1 e também vai ocupar esses 7 litros que estavam vazios aqui. E a questão fala pra você desconsiderar esse sistema aqui do meio, tá? Que está interligando. Desconsidere, como se não existe, tá bom? Eu trabalho só com os dois sistemas, como se estivessem juntinhos. Então, olha só, a gente deu que a pressão inicial, gente, do sistema 1 era 3 atm. A gente deu que o volume inicial era o quê? 5 litros, tá bom? O P2, gente, a pressão do sistema final, eu não tenho, tá bom? É isso que ele pede pra te calcular. E o volume 2 eu tenho, tá, gente? O volume final eu tenho, que é a somatória dos dois volumes. A partir do momento que eu abro essa válvula aqui, o gás, ele vai pra cá. Ele vai ocupar todo o espaço de 7 litros que estava sobrando. Então, a gente vai ter 5 mais 7, 12 litros do sistema final, tá bom? Então, aí, achando todos os dados, basta você colocar na fórmula da lei de Bolling e achar a pressão 2, tá bom? Então, P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. P1, eu sei que é o quê, gente? Eu sei que é 3 litros, né? Desculpa, 3 atm, tá? 3 atm. O volume 1 é 5, 5 litros. P2 eu não tenho, mas V2 eu tenho que é 12. Então, olha só, 3 vezes 5 vai dar 15. 15 vai ser igual a P2 vezes 12. P2 vai ser igual a 15 dividido para 12. 15 dividido para 12 dá o quê, gente? Dá exatamente 1,25 atm. Então, olha só, gente. A pressão final do sistema, tá? Somando o balão 1 com o balão 2, vai ser exatamente o quê? 1,25 atm, tá bom? Isso dá como alternativa a letra A de amor, tá bom, gente? Questão fácil, só a aplicação da lei de Bolling, tá bom? Bem fácil. A gente vai para a terceira e última questão. Então, galera, a última questão aqui, eu acho que é a questão mais fácil de todos falar. Na Universidade Federal do Rio Grande do Nosso. Reduzindo-se à metade a pressão exercida sobre 150 cm de A, o novo volume, a temperatura constante será em cm³. Letra A, 75, B, 150, letra C, 300, letra D, 750 e letra E, 150. Tá bom, gente? É muito fácil essa questão. Olha só. Se a pressão for reduzida à metade, o volume era 100 cm³, você pode pegar os dados e aplicar na fórmula lá da lei de Bolling, sem problema. Mas é muito simples, gente. Se o volume e a pressão variam de forma inversamente proporcional, se a pressão for jogada pela metade, o volume, gente, ele vai o quê? Ele vai dobrar, tá, gente? O volume vai dobrar. Então, se a pressão caiu pela metade, o volume, ele o quê? Ele vai dobrar. Vai ser duas vezes o volume. Se o volume inicial era 150 cm, vai ser o quê? 2 vezes 150. 2 vezes 150 dá igual a 300 cm³, tá bom? Então, esse aí, gente, é o quê? É a resposta da questão. Isso vai dar como resposta a letra C. Ou seja, gente, se a pressão caiu pela metade, o volume, como varia de forma inversamente proporcional, ele vai o quê? Ele vai dobrar, tá? Metade dobra. Sempre vai ser o inverso. Aí, como eu tenho... Era 150, o volume inicial era 150 cm³, vai ser duas vezes 150, que vai dar igual a 300 cm³. Isso vai dar como alternativa a letra C de coração, tá bom? Vocês podem ter esse raciocínio, vocês podem jogar na forma. P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2, e você vai achar o mesmo resultado. Talvez aí a questão mais fácil da Lei de Bode. Então, galera, então esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, peço que se inscreva no canal, gente. A gente vai alcançar 13 mil inscritos. É uma luta do canal aí. E eu só conto com a ajuda de vocês, tá bom? Na próxima aula, eu vou fazer mais exercícios sobre as outras transformações gasosas. Então, forte abraço a todos e até mais. Valeu, galera!